Olá pessoal, tudo boa tarde, vamos para mais um direto do pregão, agora 14 horas e 21 minutos, quarta-feira, penúltimo pregão do ano, e já vamos imediatamente dando uma olhadinha o que está acontecendo com o nosso principal índice, o índice Bovespa tendo hoje uma alta até relativamente significativa para a semana e para o dia, e o volume projetado ainda abaixo da média, mas surpreendentemente ainda interessante, onde imaginava-se que pudesse já ter havido uma redução sistemática na aproximação do final do ano. Claro que ainda temos um volume abaixo, mas um volume acima de nossa expectativa. Nesse momento o índice rompendo o topo prévio, inclusive o topo semanal, temos a primeira resistência importante aqui na média de 55, em 69 mil, e que vai coincidir também com o último topinho que a gente vem comentando, que pode ser essa resistência, dessa lateralidade que o índice vem formando nas últimas duas semanas. Dow Jones também, mais uma vez, marcando o máximo, como pudemos ver aqui no gráfico, o índice americano marcou máxima, nesse momento ainda operando acima da máxima do ano, o volume também é bem abaixo da média, mas tendência inalterada no mercado americano, com todas as médias alinhadas. Vamos dar uma olhadinha no que nos chama a atenção, acionou nossa compra de Tractebel, compramos no rompimento de R$ 26,66, nosso stop agora está colocado abaixo de R$ 26,28, e temos dois alvos, o primeiro alvo será colocado em R$ 27,50, e o segundo alvo em R$ 28,15. Outro ativo que nos chama a atenção, inclusive dando uma nova oportunidade, é a JHSF, faz um pullback clássico após o rompimento do triângulo, a queda é completamente sem volume, hoje em especial, ela vem testar justamente a cabeça do topo rompido, dando chance, nesse momento agora, uma oportunidade para quem não conseguiu comprar, de pagar um pouco mais barato, e entrar nesse trade. Então JHSF, nesse momento, ainda dando uma bela oportunidade de entrada, para quem não entrou, a chance é agora. No nosso comentário de fechamento de ontem, fizemos uma chamada de atenção para a BVMF, que poderia estar testando a possibilidade do rompimento desse cluster de resistências, está bastante próximo já, como podemos verificar aqui no gráfico, o ativo chegou a testar a região de R$ 13,00, ainda não ultrapassou, mas aqui a gente recomenda manter os alertas ligados, porque teríamos o rompimento da LTB, teríamos o rompimento da média de 21 períodos, e teríamos o rompimento do topo prévio. Então, se rompermos R$ 13,00, BVMF poderia ser uma boa oportunidade para uma possível entrada. GGBR também, acabamos chamando a atenção ontem, que poderia estar montando um pullback, reparem que o ativo para exatamente na base da LTB rompida, que coincide com a média de 55 períodos, hoje monta nesse instante um martelo em formato de arami, e pode estar configurando já uma figurinha de reversão. Nesse momento, apenas observando, mas se fecharmos com essa conotação, Gerdau pode gerar uma oportunidade de compra. E apenas alertando o General Shopping, o ativo, nesse momento, rompe o topo, mas completamente sem volume. Então, apenas para observar que ontem, no nosso chat, alertávamos da possibilidade do rompimento do topo prévio, mas apenas nos chamaria a atenção, caso esse rompimento se desse com o volume. Não é o caso hoje, como podemos observar, o volume está extremamente baixo, então, nesse momento extremamente temerário, também pode significar um falso rompimento. Então, não estamos recomendando a entrada, apesar do rompimento, conforme havíamos antecipado no chat de ontem. Essa, então, foi a nossa entrada no Direto do Pregão, possivelmente, ao vivo, eu não falarei mais com vocês essa semana. O Júlio e o Vinícius me deram folga amanhã, e o chat de hoje, no final da tarde, será conduzido pelo Júlio. Então, já quero antecipar os meus votos de uma bela entrada de ano, e que todos consigam curtir muito bem com seus familiares, e que tenhamos já um ano melhor do que foi em 2010. 2010 já foi um bom ano, mas 2011 a gente espera que seja melhor ainda. Então, feliz ano novo a todos, e fiquem na companhia do Júlio e do Vinícius até o final do ano, e nos encontramos ano que vem. Um grande abraço. Obrigado.